Olá, tudo bem? Eu vou passar aqui pra você uma simulação de como você mandar um vídeo privado aqui pra o YouTube, bem rapidinho. Dá uma olhada aqui, eu vou clicar no YouTube, certo? Cliquei no YouTube, esperar ele abrir, a internet sempre um pouco lenta. Aí eu vou aqui, no maisinho, viu de novo? Vou voltar pra você ver, vou voltar, vou nesse maisinho aqui, onde cliquei, do lado da foto de perfil, eu posso fazer o ao vivo aqui do lado. Tá vendo? Vídeos ao vivo e postagem, então eu vou subir um vídeo, vou pegar o vídeo, tá vendo um lembrete aqui pra agora, meu Deus do céu. E aí eu vou pegar qualquer vídeo aqui, digamos que seria esse aqui, ó, de um amigo, aqui, ó. Digamos que é um pregador, poderia ser do Matheus, poderia ser de outro pregador. Aí é nessa página aqui, ó, eu vou colocar, aqui eu seleciono o e-mail, ó, eu quero, no caso, se eu tô na minha conta, como eu tô aqui na minha conta, eu vou nela mesmo, certo? Só que aqui, ó, público, eu clico em público e coloco privado. Coloco privado. Quando eu colocar privado, ou privado não, não listado. Porque aí, não, privado. Privado, quando você vai mandar, você não quer que ninguém vê. Não listado, você só vai mandar pras pessoas em exclusividade sua. Aí você coloca o título, faz uma descrição maravilhosa, clica aqui no, nessa setinha, adicione detalhes. Clica nessa setinha, do lado, azulzinha, e o vídeo começa a subir. Vou dar um exemplo pra vocês. O vídeo começou a subir. Tá subindo aí, ó. Mas eu vou deletar porque eu não quero. Ai, ai, será que eu excluí? Deu tempo. Valeu? É isso aí, só pra vocês saberem. Tchau, tchau.